Olá a todos, estamos hoje em Santa Clara, mais concretamente aqui na Rua do Carvão, precisamente a cerca de 3 minutos do centro de Ponta Delgada, 3 minutos também das principais escolas de Ponta Delgada, do maior centro comercial de Ponta Delgada, para vos apresentar uma moradia de tipologia T3, inserida num terreno de mais de 600 metros quadrados, com uma área bruta de construção de aproximadamente 300 metros quadrados, distribuída por dois pisos, resto de chão com quarto e zonas sociais, primeiro piso, zonas privativas, mas também que se complementa com um grande espaço exterior, zona coberta, zonas descobertas, um espaço destinado para lavandaria, um outro anexo para a formação. Vamos ver, de certeza que vão gostar. E aí 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 Pois é, é neste misto de ambiente rural com urbano que vos convidamos a visitar esta oportunidade. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no Twitter, nas nossas páginas miamobiera.com e .pt, clicar no link de cima para aceder a mais informações do imóvel, esperamos por si. Obrigado.